Do Portal J7 24 Horas, boa tarde, esta moto pop de cor branca de placa PIW 6779 foi encontrada, ela tem restrição, foi encontrada abandonada nesse matagal no bairro Riacho Fundo, foi encontrada pela equipe da Polícia Militar e o coordenador de policiamento da unidade, Tenente Pedro Silva entrou em contato aqui com a gente, para que a gente faça essa divulgação no sentido de localizar a pessoa que seria a proprietária dessa moto então você que conhece, ou você que é o proprietário dessa moto ela está com restrição de furto, de roubo é uma pop branca de placa PIW 6779 ela foi encontrada no bairro Riacho Fundo, abandonada e foi conduzida para o pátio do quartel do terceiro BPM está aí essa informação passada agora quem souber quem é o proprietário informa aí essa boa notícia, tá bom? é ruim quando você perde um objeto e é uma maravilha de notícia quando você consegue recuperar essa é a notícia da recuperação nós vamos encerrando por aqui muito obrigado a cada um de vocês que Deus abençoe a todos nós portal JC, 24 horas, com você e aí e aí